Falei amigos, tudo bem com vocês? É o seguinte, essa semana está difícil, não está dando para fazer live, está uma semana bem cansativa, teve dia que nem paramos para almoçar, hoje ainda deu para almoçar, mas meio correndo, está difícil, essa semana está complicada, está bem desanimadora, estou bem cansado, e no domingo provavelmente não teremos live, por isso que estou fazendo esse vídeo ainda também, no domingo eu estou com problema de não ter conseguido ainda arrumar a mochila, não tive tempo, não estou tendo tempo para dormir direito, e além disso, além de não ter tido tempo para arrumar a mochila do IRL, ainda domingo vai vir uma pessoa do suporte técnico da minha máquina de lavar, que ela está dando problema na secadora, Enfim, a semana está muito difícil, está sendo cansativa, não está dando para fazer conteúdo nenhum, domingo não vai dar para fazer live, está difícil, semana que vem como que vai ser, não sei, está complicado, Enfim, só fazendo esse vídeo aqui para se surgir alguém preocupado aí, está difícil, mas, né, Dormir ali para descansar um pouco, quem sabe, amanhã eu acorde um pouco mais animado, que essa semana foi difícil, e hoje principalmente, Dormir um pouco ali, quem sabe, dar uma melhorada aí, Falou aí amigos, não sei quando que vai dar para fazer conteúdo, Mas estou firme aí para fazer a live de Natal, pelo menos a live de Natal e Ano Novo, né, A gente tem que fazer algumas lives legais este ano aí, Falou aí, então, Não sei quando que vai ter live, Por enquanto é isso aí, A vida está corrida aí, cara, Valeu, tchau!